Olá queridos irmãos, com muita alegria estamos de volta com o programa ID, o Evangelho na sua casa, programa da Fundação Fraternidade. Hoje estamos muito alegres e felizes por termos um convidado muito querido também, que já participou do programa ID, em outra temporada, e hoje ele retorna. É o nosso querido Padre Miguel Martins Costa, paroco da nossa paróquia São Martim. Sua benção, Padre, seja muito bem-vindo. Deus abençoe, Salete, Deus abençoe, queridos ouvintes. Para mim é uma alegria poder estar aqui novamente, podendo partilhar a Palavra de Deus, que nos alimenta e nos conduz. E poder também ajudar nesta obra, que é a fraternidade, a fundação e toda a sua obra de evangelização. Que bom! E qual foi o evangelho que o senhor escolheu hoje? Eu escolhi um evangelho que as pessoas não conhecem muito, mas é a Parábola do Filho Prode. Claro que nós conhecemos bastante e queremos meditar algo que vai nos chamar a atenção e pode transformar a nossa vida. Oi, esse momento, por que o senhor escolheu este evangelho? Qual a importância neste momento? Sim, esse evangelho é muito conhecido por todos nós e nós também, claro, temos aquela visão, aquele olhar sobre o filho mais moço, aquela experiência da misericórdia do Senhor, que é clara, que é maravilhosa, do pai que acolhe o filho que se arrepende. Mas, numa vez, numa meditação da leitura, com um grupo de pessoas, o senhor colocava uma outra dimensão. Muitas vezes nós não olhamos a parábola, que é o filho mais velho, que também pode nos ensinar muito. Então, eu queria particularizar de forma especial também essa atitude do filho mais velho. Que maravilha! Mas antes do senhor proclamar este evangelho, nós vamos escutar as palavras e a oração do padre Ladislau acerca deste evangelho. Meu irmão, reza comigo a Senhor, Senhor Jesus. Tu, neste momento, estás me visitando com misericórdia. Os teus olhares penetrando em minha vida. A tua mão me tocando. E estás me perguntando, aonde vais? Aonde vais? Sim, Jesus, eu sei que o teu coração é cheio de amor e compaixão. Tu não viestes para me julgar. A tua palavra é suave de amor e perdão. Vem e segue-me. Ouve as minhas palavras. Eu sou o caminho, verdade e a vida. Jesus, fica sempre comigo. Eu quero andar contigo. Tu és o meu. Eu sou o teu para sempre. Amém. Amém. É sempre uma maravilha escutarmos a oração do nosso fundador, do padre Ladislau, não é, padre Miguel? É verdade. Quem conviveu com o padre Ladislau sabe da riqueza que é esse homem, é aquilo que Deus plantou no seu coração. É verdade. É um grande servo de Deus. Com certeza. Mas vamos proclamar a evangelha, então? Vamos. Todos os coletores e os pecadores se aproximavam para ouvir. Os fariseus e os letrados murmuravam. Ele lhes respondeu com a seguinte parábola. Um homem tinha dois filhos. O menor disse ao pai. Pai, dá-me a parte da fortuna que me cabe. Ele repartiu os bens entre eles. Em poucos dias, o filho menor reuniu tudo e emigrou para um país distante, onde esbanjou sua fortuna, vivendo como um libertino. Quando gastou tudo, sobreveio grave carestia naquele país e ele começou a passar necessidade. Foi e se comprometeu com um fazendeiro do país e o enviou a seus campos para cuidar de porcos. Desejava encher o estômago com os frutos da asinheira que os porcos comiam, mas ninguém lhe permitia. Então, caindo em si, pensou. Há quantos diaristas de meu pai sobra pão enquanto eu morro de fome? Voltarei à casa de meu pai e lhe direi, pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho. Trata-me como um de teus diaristas. E se pôs a caminho da casa do pai. Estava ainda longe quando seu pai o avistou e se promoveu. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e te ofendi. Já não mereço chamar-me teu filho. Mas o pai disse aos servos, rápido, trazei a melhor veste e vesti. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai. Celebremos um banquete porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho maior estava no campo. Quando se aproximava de casa, ouviu música e danças e chamou um dos criados para informar-se do que estava acontecendo. Respondeu-lhe, é que veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, pois o recuperou são e salvo. Irritado, ele se negava a entrar. Seu pai saiu para exortá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Vê, há tantos anos eu te sirvo, sem desobedecer a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu comer com meus amigos. Porém, quando chegou este teu filho, que devorou tua fortuna com prostitutas, mataste para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe, Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Era necessário fazer festa, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Glória a vossa, Senhor. Realmente uma palavra muito profunda, né, pai? É verdade. Esse trecho, Salete, eu acho um dos mais belos da palavra de Deus. A parábola que Jesus conta, nós conhecemos a parábola do filho pródigo, né? É uma parábola que realmente mexe com o nosso coração, né? Ele acaba se identificando. Normalmente ele se identifica com o filho mais novo, tá? Essa experiência da misericórdia, que claro, assim, é gritante, né? Realmente Jesus está nos ensinando que o pai é misericordioso. Sim. E que se alegra com o filho que volta para casa. Essa é a grande notícia, né? Ou seja, então para todos nós, Jesus anuncia que você e eu temos salvação, temos caminho de retorno, podemos voltar para a casa do pai. Ou seja, Deus olha o pecador com misericórdia. E anseia, te mostra na parábola, aparece claro isso, não é verdade? Porque o pai espera o filho, ele ansiava por que esse filho voltasse, não para condená-lo, não para ofendê-lo ou castigá-lo por aquilo que ele havia feito, mas pelo contrário, para fazer uma festa, para dar uma oportunidade de uma vida nova. Então realmente essa grande dimensão da parábola é claríssima. Claro, isso pode e deve consolar sempre o nosso coração, meu irmão, minha irmã. Ou seja, você nunca precisa ter medo de Deus. Deus é o que está aqui. É justamente esse pai misericordioso, que está à sua espera, está à minha espera. Está realmente querendo que nós voltemos para a sua casa. Claro, não para permanecer no pecado, porque a misericórdia de Deus não é para nos deixar no pecado, mas para realmente nos dar uma vida nova. E é isso que o pai faz. O filho chega, o pai vai correndo, o filho, claro, reconhece os seus erros, reconhece o seu pecado, mas o pai o que faz? Aqui não falo nessa tradução, mas falo em outras, que o pai abraça e cobre de beijos. Você imagina o amor que Deus tem. Isso representa que Deus tem um amor infinito e que se nós voltamos para casa, Deus vai estar nos esperando. Deus deseja isso. Então, esse é o grande anúncio dessa parábola. É um grande anúncio. Mas o que eu gostaria realmente de chamar a atenção, Salete, e que normalmente nós não olhamos, já porque é tão bela essa mensagem, tão central, que nós não olhamos esse outro lado. Um detalhe muito importante, né? Com certeza. E, como disse, me tocou muito, porque é tão importante quanto. Quero ver se você consegue captar, meu irmão ou irmã, aquilo que nós vamos ler agora. Para a gente entender, vamos olhar aqueles primeiros versículos do Evangelho, que nós acabamos de ler. Então, Jesus está, o que ele está fazendo? Ele está comendo com os pecadores públicos. Ou seja, aquelas pessoas que, naquela época, estavam já condenadas em vida. Eram pessoas impuras, que um judeu, fiel, puro, nem se aproximaria, nem poderia entrar na casa, não poderia, e se sentasse junto com ele para comer, também ficaria impuro, que passaria, é como se ele estivesse entrando em comunhão com o pecador. Comunhão com o pecado. Então, Jesus, ele está sentado numa mesa, comendo com essas pessoas. O que acontece nessa situação? Os fariseus e os doutores da lei, ou letrados, eles fazem uma crítica para Jesus. Dizem, olha, este, ou seja, Jesus recebe pecadores e come com o ente. Ou seja, ele como mestre, como rabi, está se tornando um puro. Está fazendo uma coisa que desagrada a Deus. Deus não quer os pecadores. Deus, realmente, essas pessoas são impuras. A gente não pode se aproximar delas e Deus não quer isso. Então, eles entraram numa atitude de crítica, de julgamento daquela atitude de Jesus. Aí, o que diz no versículo 3? Jesus lhe respondeu com a seguinte parábola. Então, para quem Jesus está contando essa parábola? Vamos pensar. É para os pecadores que estão voltando para casa. Naquele momento, naquela situação, hoje está dando uma resposta aos fariseus e doutores da lei. Essa é a diferença. Jesus está contando as parábolas da misericórdia para os fariseus e doutores da lei que se julgavam justos, que se achavam perfeitos e julgavam os outros e condenavam os outros que estavam no pecado. Os coletores de impostos, as prostitutas, eles se colocavam como juízes dos seus irmãos e não gostavam de que eles se aproximassem de Jesus. E para Jesus, então, Jesus já estava mal visto por eles. Então, aqui tem essa resposta. Então, é sobre esse enfoque que nós temos que olhar. Quando Jesus conta essa parábola, tem outras parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida, mas quando ele conta essa parábola do filho pródigo, fica muito clara essa situação. Quem é que é esse filho mais novo? Justamente são aqueles pecadores, aqueles publicanos, que estavam longe. Foram aqueles filhos que disseram pai, me dá a tua fortuna e eu vou gastar de forma desenfreada. E realmente, a vida deles foi errada, foi afastada de Deus. Mas, o que Jesus está revelando para eles? O que eles não entenderam é que Deus não rejeita o pecador. Deus, ele acolhe o pecador. Ele tem misericórdia do pecador e não só isso, que Deus se alegra pelo pecador que volta. Então, Jesus está revelando para eles que o pai, que Deus, esse Deus que eles estão querendo defender, mas não estão entendendo. Deus ama os pecadores. E Deus se alegra muito mais com um pecador que se arrepende e volta do que uma pessoa que se acha justa diante de Deus e se acha capaz ainda de julgar os seus irmãos e não se alegrar porque o seu irmão está de volta. E, aliás, nem vê como um irmão, mas vê como alguém perdido, alguém que não faz parte da sua comunhão e não se alegra. Então, quando nós olhamos aquele diálogo do filho mais velho com o pai, a situação fica muito grave para a gente entender o que Deus quer falar e nos chamar a atenção. Claro, nos convidar para não cair, não cair nesse erro. Porque Deus ama também os fariseus, também aqueles que se acham justos e não são. Porque Deus também deseja que eles entrem na sua casa, que eles participem da sua casa, participem do seu banquete e venham participar da comunhão com eles. Então, veja bem. Veja bem. O que acontece? Vamos acompanhar o raciocínio. Esse filho mais velho, tem toda aquela cena, aquele momento em que o filho é acolhido, o filho mais novo, e que eles estão fazendo o quê? Estão fazendo um banquete aonde? na casa do pai. Simbolicamente, o que é o banquete na casa do pai? O banquete na casa do pai simboliza o céu. Não é verdade? Jesus quantas vezes usa essa imagem do banquete? Então, nós caminhamos rumo à casa do pai. Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, aqui, casa do pai, banquete na casa do pai. Então, o filho mais velho, que estava afastado da casa do pai, ele volta, pede perdão, e é acolhido pelo pai, e agora, arrependido, na vida nova, ele participa do banquete. Está lá dentro, festejando, celebrando. Ou seja, há uma festa por isso. Agora, esse filho mais velho está no campo e volta. Mas, qual é a reação do filho? E aqui que é interessante a gente perceber. Ele fica sabendo que o irmão mais velho voltou. E qual é a sua reação? Ele está, fica irritado. E não se alegra, porque o irmão voltou. Então, aqui já começa a entrar o grande pecado. E quando ele começa a conversar com o pai, fica mais claro, o pai sai em direção a ele. Qual é o desejo do pai? E é o desejo que Deus tem para cada um de nós. Ele quer trazer aquele filho para dentro. Ele não quer que o filho fique fora, porque o filho está fora. Ele está fora da casa do pai, ele não entrou na casa do pai. Ele está lá trabalhando, mas ele não está dentro da casa do pai. E aí, naquele momento, o pai conversa com ele, ó, filho, né? E o que que o filho mais velho responde? Diz assim, eu te sirvo há tantos anos, nunca te desobedeci, agora veio esse teu filho, que gastou o teu bem com prostitutas, e tu mata um novilho servado para ele, e eu não tenho, não recebi nem um cabrito para celebrar com os meus amigos. O que que está presente aqui? Vamos pensar. Quando ele diz esse teu filho, o que que está presente? Quando ele diz teu filho, o que que ele está matando? Ele está matando duas pessoas. primeiro, ele mata o irmão, porque ele diz, não, esse não é meu irmão. E segundo, ele está dizendo, se ele é, se ele não é meu irmão e é teu filho, tu não é meu pai. E meus irmãos, o que que está acontecendo com essa pessoa, esse filho mais velho? O que que ele está ferindo? a essência da lei de Deus. Ele não ama nem o próximo e nem ama a Deus. E não está em comunhão com Deus, porque o pai chama eles, olha você, tudo que é meu é teu. Mas ele não tem essa comunhão. O coração dele está longe do coração do pai. E nem reconhece que o pai é pai. ele vê esse teu filho, tu não é meu pai, essa não é minha casa. E termina a parábola com um ponto de interrogação. A gente não sabe se o filho mais velho vai entrar. Por quê? E aí é o grande ensinamento para nós. Porque esse filho ele precisa se ele quiser se ele quiser entrar na casa do pai ele precisa amar a Deus e ter comunhão com Deus e com aquilo que Deus aquilo que para Deus é importante. E ele precisa ter comunhão também ele precisa amar o seu irmão. Então se ele não amar a Deus e não amar o seu irmão não adianta ele cumprir coisas. porque ele pode ficar fora da casa do pai. Por que Deus também está nos chamando a atenção para nós? Qual é a espinha dorsal do ensinamento de Deus? Jesus diz toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Qual? Amar a Deus sobre todas as coisas com todo o coração com toda a mente e amar o próximo como a si mesmo e depois Jesus vai elevar dizendo olha amar como eu amei. Então essa é a essência. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Claro, a gente vai cumprir as coisas mas com um coração em sintonia em comunhão com Deus. Ou seja amando a Deus e fazendo aquele cumprimento por amor ao irmão. E temos que ter cuidado estar em sintonia com o coração de Deus. Ou seja Deus ama os pecadores. Deus deseja a sua volta. como desejou a sua e desejou a minha. E outra coisa que precisamos cuidar nunca se ache justo diante de Deus e nunca julgue ninguém nunca condene ninguém Deus não quer isso. Justamente ele deseja que a gente entre em comunhão com ele. E qual é o desejo de Deus? Deus olha o pecador com misericórdia. E é isso que nós temos que cuidar. Não adianta meu irmão, minha irmã nós fazemos muitas coisas sermos fazedores de coisas cumprirmos coisas com o coração cheio de ódio cheio de raiva cheio de mago julgando os outros falando mal para Deus isso não serve. Nós podemos correr o risco de ficar fora do reino fora da casa. então Deus ama você então vamos nos alegrar porque Deus está nos chamando atenção para isso para despertar para o amor para amar a Deus para amar o próximo e sim cumprir todos os mandamentos cumprir todas as normas que possam vir desse segmento de Jesus mas com o coração e como causa de tudo isso o amor amar a Deus porque amamos a Deus fazemos porque amamos a Deus e amamos os irmãos assim estamos caminho na casa do Pai que é a nossa casa onde Deus quer que todos nós é agora discípulos pecadores mas que agora buscam a santidade e é uma santidade que se fundamenta no amor no amor a Deus e na misericórdia com os irmãos então meu irmão caminha vamos caminhar juntos como a casa do Pai que maravilha que ensinamento maravilhoso que tivemos hoje com esta parábola do filho pródigo que direção espiritual profunda mas está muito bom está maravilhoso mas o tempo passa né Pai é verdade e precisamos encerrar este programa nós vamos rezar a Ave Maria para a Nossa Senhora de Evangelização a Nossa Padroeira Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Padre Miguel ficamos muito felizes com a sua presença com o ensinamento e esperamos que o Senhor volte muitas outras vezes né e agradecemos também a nossa equipe também que esteve aqui trabalhando conosco né nossa direção câmeras todas as pessoas e vamos pedir para o Senhor nos dar uma benção agora podemos ficar em pé podemos o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora da Evangelização de todos os anjos santos abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo amém muito obrigada mais uma vez obrigada querido telespectador obrigada a todos e se você gostou deste programa pode acompanhar no Canção Nova Play ou no Frater Play assiste curte e compartilhe se inscreve no canal para receber as notificações da nossa programação muito obrigada a todos continuem colaborando e nos ajudando Deus abençoe até o próximo programa Música 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 Música